Teu toque tem clima de primavera Teu beijo tem mó calor de verão Se fosse amor, meu bem, é quem me dera Eu te amaria em cada estação Teu toque tem clima de primavera Teu beijo tem mó calor de verão Se fosse amor, meu bem, é quem me dera Eu te amaria em cada estação Só se tu me pedir, morena, eu vou ficar Nos dois de love, filmezinho no sofá Pedrinha na janela e tu me deixa entrar Porta trancada, evitar me flagrar Sem roupa, sem luz e vergonha na cara Tapinha na bunda, cara de malvado Não tem, não achei a inspiração melhor Por isso que eu fiz essa em ré maior Tom, tom, faz meu coração, ela é mó sete Corpo desenhado, é claro que eu deixo Chamei pra minha casa, ela me disse Mó cara de amor da minha vida Com minha blusa manga comprida Pode levar, leva meu cheiro E um pouco do meu sossego No final de semana me devolve Ela é malandra Temperamento forte, Ariana Comanda a porra toda na minha cama Prepara pra fazer, prende o cabelo Não vou contar o resto é segredo Que brisa boa Sensação de viajar pelo Brasil à toa Te beijar do rio até a terra da garoa Molhado pra mim é só o beijo da tua boca Beijo da tua boca Tudo fica bom demais quando tô com você Toda sua dúvida, garoto, eu posso responder Difícil não pensar em outra coisa Só tô pensando em te querer Teu toque tem clima de primavera Teu beijo tem mó calor de verão Se fosse amor meu bem é quem me dera Eu te amaria em cada estação Teu toque tem clima de primavera Teu beijo tem mó calor de verão Se fosse amor meu bem é quem me dera Eu te amaria em cada estação Falando em pensar Ultimamente eu ando me perguntando Se eu te deixo entrar De uma vez por todas Você é daqueles que eu vejo nos sonhos E não quero acordar E eu tenho um jeito bandida blindada De não me apaixonar Tantas vidas e vindas Você me ganhou nesse amor Tipo um ping pong E até a menina da melancolia Escreveu uma love song, yeah Eu vim da areia Tu veio do mar Era pro nosso caminho cruzar Se for meu destino Cola comigo E vem de vez pra ficar Eu vou na garupa Bike ou a pé Quero estar contigo Não importa a maré Que coisa boa Fica de conchinha Teu toque tem clima de primavera Teu beijo tem mó calor de verão Se fosse amor meu bem é quem me dera Eu te amaria em cada estação Teu toque tem clima de primavera Teu beijo tem mó calor de verão Se fosse amor meu bem é quem me dera Eu te amaria em cada estação Nono não… R1 tomar 3 tomar 3 zurück Obrigado.